olá pessoal tudo bom pessoal neste vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês a utilizar o movie marker para fazer edição de fotos de vídeos você quer montar aquele cd com suas fotos aquele som da música de fundo aquele vídeo que você de repente quer fazer por alguma legenda nele enfim né pessoal então aí a criatividade ela parte de cada um de nós então nós damos o como se diz a ferramenta aí que você na criatividade é sua tá no canal aí pessoal no www.youtube.com.br polo 5891 eu vou deixar está aparecendo aqui embaixo tá pessoal tá aqui esse é o nome do canal eu tenho um outro vídeo ensinando a você utilizar o windows movie marker aquele que vem no pacote do xp tá e ele é mais simples do que esse daqui tá inclusive esse aqui para você encontrar na internet é um pouco mais complicado porque você necessita baixar o o o instalador que seria aquele pacote do windows né o windows livre lá o me seja enfim né eu vou deixar também o link na descrição do vídeo para você fazer o download desse software aqui tá então posso ter baixado você após ter baixado o software você vamos abrir aqui a interface dele é ela é bem simples tá de de outros softwares avançados tá como você pode perceber é todo em português entendeu e acredito que você não não terá nenhum problema em fazer as suas edições aqui hoje eu vou mostrar pessoal novamente como com fotos tá eu vou fazer um outro vídeo na sequência mais pra frente aí ensinando a fazer com um vídeo tá que o processo é praticamente o mesmo tá pessoal é praticamente a mesma coisa então hoje vamos fazer com fotos tá lembrando que primeira primeira coisa você precisa ter suas fotos localizada neste computador é no caso o seu computador entendeu caso você vai fazer edição em outro computador você quer utilizar suas fotos você tem que levar suas fotos um pendrive um dvd um cd um hd externo enfim né então você tem que ter suas fotos localizadas no computador que o software está se instalado que você vai usar tá beleza então aqui no seu lado esquerdo nós temos aqui essa essa opção adicionar vídeos e fotos tá você clica sobre ela botão esquerdo do mouse tá aqui já foi localizada a minha pasta de fotos tá aí você vai localizar aqui do seu lado esquerdo que nós temos aqui a área de trabalho no computador vídeos músicas imagens tá você vai localizar a pasta que contém as suas imagens aqui no meu caso está em documentos tá então aqui já tem outra pasta aqui tá então tá aí a seleção de foto que só você pode fazer ela tanto aleatoriamente quanto você pode selecionar várias fotos de uma vez tá vou pegar essas quantidade de fotos aqui selecionei elas tá pra você selecionar pessoal consiste que você dá um clique ao lado segura e arrasta com o botão esquerdo do mouse pressionado e solta abrir tá nós temos aqui 48 12 fotos tá você percebe que quanto mais fotos adicionamos aqui embaixo aqui é o tempo decorrido do seu filme então com essas fotos aqui eu tenho 1 minuto e 24 segundos caso eu queria adicionar mais fotos tá eu venho aqui seleciona mais um pouco de foto você vai perceber que aqui vai aumentar aqui tá foi para 3 minutos e 9 tá recomendo pessoal que vocês não façam filme muito comprido tá no máximo 40 50 minutos tá até uma hora de filme tá eu digo porquê porque quando você vai fazer uma apresentação de alguma coisa ela não pode ser muito demorada ela acaba ficando chata tá então aqui não seria legal que você apresentar aquelas fotos que você mais gostou você quer fazer uma montagem tá aquele aniversário aquele batizado casamento churrasco enfim né pessoal então são aquelas fotos que você gostaria de estar apresentando para os amigos para a família então então tá aí né pessoal então suponhamos que você quer fazer um filme maior então você vem aqui selecionar as fotos tá então tá aqui você percebe quanto mais fotos eu adiciono mas o filme demora tá então tá aí feito isso pessoal tá nós temos as fotos adicionadas tá e bom como é que eu vou começar agora eu quero por um é um título não é eu quero começar esse eu quero apresentar né pessoal quero apresentar apresentar o meu filme como é que eu faço né então eu clico aqui no meu lado deixa eu voltar aqui pessoal aqui do meu lado direito eu clico aqui adicionar título tá então tá aqui você percebeu que eu tenho aqui tá o título tá eu posso por aqui ó eu posso trocar esse plano de fundo tá eu venho aqui clico sobre aqui ó cor do plano de fundo escolho a cor que eu queira lembrando que aqui mais cores eu tenho mais cores tá eu venho aqui vou escolher uma corzinha bem suave vamos pôr esse verdinho aqui tá vamos ver lá caso pessoal queira eu quero trocar tá a cor do texto muito simples eu clico aqui tá vamos clicar fora eu clico aqui ó logo abaixo aqui do texto seleciono tá pra você selecionar você clica segura e arrasta tá vamos lá você pode apagar você vem aqui ó no seu lado esquerdo a cor do texto escolhe um preto aqui ou o que você quiser eu quero escolher a fonte clique sobre ela tá aqui eu tenho diversas fontes tá pessoal então tá aí eu quero trocar o tamanho mas é bom você fazer o que primeiro você digitar pra você ver o tamanho legal vamos pôr então meu filme caso eu queira abrir clico arrasto tá aí ó tá eu quero diminuir o tamanho do texto vem aqui ó 28 aqui eu posso aumentar ou diminuir tá legal aqui a transparência pessoal você clica sobre ela você arrasta tá tá vamos ver como ficou clica fora vamos ver você viu já começou a dar uma cara legal né agora pessoal eu quero pôr uma transição tá transição é essa aqui ó eu venho aqui ó em animações tá aqui ó ó ó lá ó lá eu posso clicar aqui ó e escolher várias delas tá vamos lá vamos lá escolher outra aqui ó 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 E aqui eu seleciono Eu tenho diversas transições Aqui Vai ficar legal Um efeito de um para o outro Aqui Aqui é a tua opção Aplicar para todos Vai definir todas as imagens Eu clico aqui, marquei Vamos lá novamente Entendeu Olha lá como ficou Você percebeu pessoal Que ao terminar a passagem Dessa primeira etapa para cá Eu ainda continuo Com esse meu título aparecendo É muito simples, você quer esconder isso aqui Você clica e arrasta para cá E joga aqui Novamente Lembrando que aqui você pode Por o nome que você quiser Olha lá que legal Você percebeu que de uma imagem para a outra Eu tenho essa transição Caso eu não quero Eu não quero Deixar repetitivo As transições Eu posso Eu posso mudar Eu posso clicar sobre essa daqui Escolher uma outra Aqui Você percebe que eu vou ter Uma transição diferente Para cada imagem Entendeu Você percebe que essa aqui É uma E naquela que eu escolhi Eu apliquei outra transição Caso eu queira colocar ela Para outra imagem Eu posso vir aqui e escolher Está vendo Olha lá Tem uma outra aqui Essa aqui Eu escolhi só para essa daqui Vamos lá Olha como ficou Então está aí Espero que você Tenha entendido Caso eu queira aplicar para todos Eu gostei Eu clico aqui e aplico para todos Caso não Eu deixo como está Eu volto para o início Então está aqui Então eu volto O meu vídeo novamente Olha lá como ficou Legal Agora eu quero colocar Uma legenda Nessa imagem Eu quero por ali De repente Eu quero falar assim Aqui no caso Você percebeu Que são fotos de construção Eu quero por uma legenda Nessa foto aqui Tá pessoal Vamos lá Vamos esperar chegar nela Aqui 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 Vou por uma legenda nela Eu clico e apago Vamos por aqui Junta De Dois milímetros Lembrando pessoal Que isso aqui na verdade É só o que? É só uma introdução Você pode Você pode estar fazendo Com suas imagens Diferentes Isso aqui é só para você entender Como funciona o software Feito isso pessoal Aqui eu quero trocar Essa letra aqui Eu quero trocar cor Tá É muito simples Antes de eu iniciar Digitar o texto Eu venho aqui Escolho uma cor Vermelhinha Vamos ver como ficou Eu quero trocar a fonte Eu venho aqui Escolho Essa areal black Ela é boa Porque ela fica mais grossa Tá vendo Eu quero escolher A cor do texto Eu não gostei do vermelho Vamos para o amarelo Vamos ver como ficou lá Eu quero aumentar Eu venho aqui Vamos por para 28 28 Vamos por aqui Opa Deixa eu voltar novamente Vamos lá Aqui Eu venho novamente Escolho aqui O tipo de fonte Ali é o black Escolho o amarelinho Vamos por aqui o 28 Você pode pôr o tamanho que você quiser Vamos por aqui Olha lá Olha lá Põe um pouquinho pessoal Eu não vou editar o vídeo não Tá pessoal Para ficar legal Tá Vamos lá novamente Vamos lá Vamos pôr a legenda nesta foto aqui Vamos lá Então tá Feito isso Escolho novamente Tá Ali é o black Vamos pôr aqui 28 Vamos pôr aqui Olha lá Junta Olha lá Junta De 2 milímetros Tá Então aqui eu posso pôr pessoal Legenda em todas as fotos Tá Tá Chegou na foto que eu quero pôr legenda Eu clico aqui em cima nesta do meio Tá Adiciono na legenda Clico sobre ela E aqui eu escrevo o que eu quero Antes eu posso selecionar a fonte Tá Eu já conheço a fonte Eu vou escolher a cor Você pode trocar de cor a hora que você quiser Tá Vamos lá então www.youtube.com Barra Apolo 2L 50 891 Tá Aqui eu posso esticar Aqui eu posso jogar essa legenda Aonde eu quero Tá Em cima ou embaixo No lugar visível Entendeu Então tá aí Tá legal Caso eu queira jogar mais pro começo do vídeo Eu clico sobre ela E trago ela mais pro começo do vídeo Tá Que assim que terminar a outra Ela já vai entrar Olha lá Como ela vai ficar Tá vendo Olha lá Caso eu queira jogar um pouquinho mais pra cá É só arrastar Tá Aqui eu venho aqui Volto um pouquinho Olha Entendeu Programinha é muito bom pessoal Tá Muito bom E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo Tá Agora eu quero pessoal Adicionar uma música Tá Importante também Bacana Eu venho aqui Eu volto meu vídeo pro começo Tá De repente eu quero pôr uma música Só no Na introdução do meu vídeo Eu venho aqui Adicionar uma música Uma música Eu venho aqui Tá Clico Adicionar uma música De novo Adicionar uma música Tá Aqui igualmente as fotos Eu tenho uma pasta Com músicas Tá Que já tá localizada Porque foram feitas as outras edições antes Aí de repente eu quero ouvir essa música Tá De repente eu tenho a música aqui Não sei qual que é Eu clico no botão direito sobre ela Tá E reproduzir Eu falo Eu gostei dessa música Vou pôr ela Eu venho aqui Está selecionada E abrir Você percebe pessoal Que a música Ela veio Ela avançou Tá Eu queria colocar ela somente Só até aqui Como que eu faço isso Ferramenta de corte de música Tá Está logo aqui no meu canto superior Eu clico sobre ela Aqui pessoal Nós temos aqui Que é o ponto final Tá Da música Ela está com 67.54 Tá Aqui Isso é segundos Tá Ela vai dar um minuto e pouco Como é que eu faço Para eu deixar só aqui Ou eu posso selecionar Você percebe Que eu vou Eu vou recolher aqui Ela vai sumir aqui embaixo Olha lá Olha lá Entendeu Olha lá Só que assim é muito demorado O que eu posso fazer Eu posso apagar Tá Eu seleciono Tá Eu posso pôr aqui 0.50 Um exemplo Clico fora Você percebeu Que eu já consegui Tá Vamos pôr aqui 10 Tá Agora eu posso Fazer o que Eu posso vir Ajustar ela Então vamos pôr aqui 5 Olha lá Aumentar um pouquinho Vamos deixar ela Até terminar aqui A primeira Abertura Olha lá Tá aí Eu volto novamente Isso lembrando pessoal É para eu colocar a música Só no início Agora caso eu queira Deixar a música rodar No vídeo inteiro Eu vou ter que fazer o que Adicionar mais músicas Para que É como eu falei É uma música Geralmente ela demora Em torno de 4 5 minutos Tá E se o vídeo De repente ele tem Uma hora Você vai ter que pôr músicas Tá Você entendeu Então a música Está só no começo Vamos lá de novo Aí eu falo Eu quero pôr outra música Para rodar Tá Com o meu slide Mesma coisa Eu venho aqui Adicionar uma música Tá Aqui agora pessoal Eu tenho duas opções Adicionar uma música E adicionar uma música Ao ponto atual Agora Como eu vou dar sequência Eu vou pôr ao ponto atual Ou seja Daqui para frente Tá Então eu escolho essa opção Tá Vai me dar o O caminho da pasta Que está localizada As minhas músicas Tá Vai travar um pouquinho pessoal Porque eu estou fazendo a videoaula E esse programa que eu uso Ele é um pouco mais pesado Tá Talvez no seu computador Não trave Então está aqui Mesma coisa Essa aqui eu sei que foi a primeira Que eu coloquei De repente eu quero escolher Uma outra música Tá Vamos pegar essa outra Aqui Vamos reproduzir para a gente Vamos por essa mesmo Tá pessoal É só um exemplo Você pode pôr a música Que você quiser Você pode pôr um rock Um axé Um MPB Enfim Tá Então está aí Então você percebeu Que a música Ela já está aqui Tá Acompanhando o meu slide De foto Vamos ver como ficou Então você percebeu Que a música Ela deu uma cortada Como que eu resolvo isso É simples Eu clico sobre a música Com o botão esquerdo Do mouse Pressiono E arrasto Tá E logo em seguida Eu já jogo ela aqui Vamos lá Entendeu pessoal Então assim Ela continua Você percebe Que o meu lado direito Aqui Ela vai terminar aqui Essa música Tá Entendeu Agora vamos Vamos lá Tá Aqui Ela vai terminar Tá Você percebeu A música já acabou Tá Eu posso fazer A mesma coisa Volto aqui Início Tá Adicionar uma música Ao ponto atual Ou seja A música Ela vai ser daqui Para frente Porque se eu adicionar Uma música Ela vai jogar Em cima da outra Entendeu Então por isso Que é interessante Você verificar Aqui Ao ponto atual Tá Vamos pôr uma outra Aqui Tá Vamos ver Que música é essa aqui Vamos reproduzir Ela Vamos selecionar Essa aqui mesmo Tá vendo Ela vai vir aqui Tá Vamos ver como ficou Vamos lá Você viu Então assim pessoal Sucessivamente Tá Você percebe Que aqui é a mesma coisa Tá Entendeu Você pode pôr isso também Pessoal Você pode também Fazer com a mesma música Tá Esse aqui é só um exemplo Você pode Se quiser continuar Com a mesma música Tá Mas como eu falei Como vai ser um Um DVD Com bastante foto Então ficaria até enjoativo Uma música só Então é legal Você Você pode cortar a música Você pode pôr o final dela O começo dela Tá Entendeu É muito simples Tá Caso você queira Botar o meio da música Tá É muito fácil Você vem aqui Ferramenta de música Tá Aqui nós temos aqui A hora de início Entendeu Que é essa primeira música Aqui Eu posso Mudar Tá Aqui Tá vendo Eu peguei só o finalzinho Da música Viu Caso eu queira desfazer Eu venho aqui novamente Botão lado esquerdo Desfazer Viu Então tá aí É Bom A legenda você viu Como que faz Tá O que mais agora Pessoal Tem mais ferramenta bacana Tá Eu quero por exemplo Efeito visual Tá Eu posso escolher isso aqui Tá Eu tenho aqui também Pessoal É Ferramenta de texto Tá Vamos lá Ó Aqui você percebe Que eu posso trocar Tá A forma do meu texto Surgir Tá Ó Ó Ó Ó Ó Aqui ó Tá vendo Eu vou selecionando Tá Ó Ó Ó Tá vendo Ó Ó Entendeu Ó Ó Tá vendo Eu posso escolher Vamos ver lá Um aqui ó De repente eu gostei desse aqui Só clico nele Tá selecionado Vamos ver lá Ó Ó Entendeu Caso eu queira pôr um texto aqui Tá Uma legenda Eu venho aqui ó Tá E por aqui Entendeu Ó Caso eu queira trocar Tá Eu venho aqui Seleciono Tá Ó Pôr preto Pôr vermelho Amarelo Amarelo Eu quero mudar a fonte aqui Aqui ó Tá Eu quero aumentar o tamanho do texto Aqui ó Eu quero Jogar essa legenda Mais pra cima Eu não gostei dela aqui Eu quero jogar ela pra baixo Clica e eu jogo pra cá Quero pôr transparência Aqui ó Tá Aqui eu posso aumentar Tá Aqui eu posso diminuir Entendeu Clica fora Tá salvo Vamos lá Pra finalizar o vídeo Beleza pessoal Tá Bom Eu acho que o básico é esse daí Tá pessoal Agora eu quero salvar o meu filme Entendeu Então eu vou clicar aqui ó Salvar filme Tá Eu clico aqui O botão esquerdo do mouse Nessa setinha Aqui eu tenho diversas opções de salvar Recomendável salvar esse projeto Essa primeira opção aqui ó Clica sobre ele Aqui Vai te dar uma pasta Um caminho pra você salvar o seu filme Geralmente eu salvo em vídeos Tá Aqui nós temos aqui ó Lembra do comecinho Que eu estava fazendo a abertura Apareceu em 2013-2014 Tá Essa aqui é a versão do programa Tá Pra quem não sabe Eu apago Eu posso pôr aqui É meu Filme Eu posso pôr qualquer outro nome Pra facilitar a localização depois Eu venho em salvar Tá Aqui pessoal O tempo estimado É igual eu falei Vai depender muito do tamanho do filme Tá Aqui nós temos aqui 5 minutos Né 0,04 segundos Tá Eu vou dar uma pausada no vídeo Pra Pra gente ver o final Como é que Pra você aprender a salvar o seu O seu vídeo Tá E reproduzir como ficou ele E também salvar o projeto Caso você Após assistir o filme Você queira fazer alguma mudança Tá Você tendo Você tendo o projeto salvo Fica mais fácil Pra você fazer algumas mudanças Porque o filme já salva Infelizmente você não consegue Tá Eu vou pausar o vídeo Aí na sequência A gente Já finaliza a vídeo aula Aí Beleza Aguenta a mão aí Bom pessoal É Como eu falei Que eu ia pausar o vídeo Pra não demorar muito Então O tempo estimado Pessoal Que 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 foi pra salvar esse projeto Aqui Foi em torno de 12 a 13 minutos Isso vai depender também Muito do seu Do seu sistema Tá O seu computador Tá E assim Eu aconselho você não Pra salvar um projeto Não utilizar o computador Tipo navegar na internet Ou utilizar um outro programa Né Deixa em pausa lá Pra quê? Pra não exigir muito do seu sistema Então Isso acaba demorando mais E pode acontecer de Dar erro Né Então tá Então Quando você Chegar no 100% Você vai ter essa Caixa de diálogo Aqui Tá Aqui seu filme foi salvado Em WMV Tá Que é Windows Movie Mac Foi concluído Aqui você pode Abrir a pasta Ou reproduzir Eu aconselho você Caso você é iniciante Você abrir primeiro a pasta Pra você localizar o seu vídeo Pra você depois não ficar Procurando ele sem achar Tá Você vem aqui Abrir pasta Tá Ele está aqui Tá Como eu falei Procura um lugar pra você salvar Pra você não ter problema Caso aqui está em vídeo Tá Tá em vídeo Aqui no caso pessoal O que vai acontecer Quando eu for fechar o meu projeto Deseja salvar alterações Sim ou não Se eu falar que não O meu projeto Vai ser jogado fora Caso eu Quiser salvar Eu venho em sim Tá Aqui ele vai te dar um caminho Tá Inclusive eu já tenho Até umas edições Já que Uns projetos Que já salvo Aqui você faz uma coisa Você pode pôr qualquer nome Mas aqui você pode pôr Projeto Né É Vamos pôr aqui É Meu filme Tá Aconselho você pôr também O Acompanhar o título do filme Pra você também não se perder Tá Você pode guardar esse projeto Porque se depois Você quiser fazer uma outra Você vem salvar Tá Vai fechar Caso você queira É Fazer alguma mudança Tá Aqui no caso do O que já está pronto Você não consegue Vamos ver como ficou o vídeo O filme Bom pessoal Então Foi simples né Então assim Espero que Mais uma vez Eu tenha levado pra vocês Aí É Mais um entretenimento E também Alguma coisa bacana O próximo vídeo que eu fizer Pessoal Eu vou Vou fazer um vídeo Ensinando a você A trabalhar com o Movie Marker Esse mesmo software Aqui Mas vamos fazer edição Com vídeos Se inscreva no canal Que é www.youtube.com Barra Apollo Com dois L Está aqui embaixo Aqui 5891 Tá E lá Eu tenho diversos vídeos Pessoal Tanto na área A condição civil Como na informática Ensinando você Como formatar o computador A desbloquear uma BIOS Esses novos notebooks Agora que estão vindo Computadores também Eles vêm com sistema UFI Que é pra Evitar que você debute Que você formate Com um Outro sistema operacional E lá eu ensino a você A fazer o desbloqueio Desse sistema Pra você instalar O sistema operacional Ou seja Windows 7 XP O Linux Enfim pessoal Como fazer um testador USB De porta USB Testar sua fonte de alimentação De seu notebook Computador Diversos vídeos Tá pessoal Entra lá Faz uma pesquisa Se você não achou O que você queira Mande um comentário Fala aquele vídeo Que você gostaria de ver Tá E com certeza Eu vou atender O seu pedido Beleza pessoal Então espero Que mais uma vez Eu tenha levado Pra vocês aí Alguma coisa útil Beleza Um abraço Fiquem com Deus Tchau Tchau